Olá pessoal, bora preparar aqui aquele franguinho, vou fazer um franguinho aqui refogado com todo estilo. Aí já temperei aqui esse franguinho com um pouquinho de colorau, tempero Ana Maria, coloquei também um pouquinho de tempero baiano e deixei aqui, pegando um temperinho aqui e um pouquinho de sal. Aí vou estar utilizando aqui, ó, tempero baiano, vou dar uma fritada nele, tempero da mama, tenho também aqui, ó, uma cebola média picada em cubos, dois tomates cortados em cubos e tenho aqui, ó, cheiro verde, que é coente e cebolinha, que eu vou estar cortando. Aí, eu vou colocar a panela aqui pra aquecer e já vou mostrar pra vocês como eu vou preparar isso aqui, pessoal. Pessoal, todos vocês que vão chegando aí no meu trabalho, sejam todos bem-vindos. Pessoal, quem puder compartilhar, está ajudando aí, curtindo aí meu trabalho, eu agradeço de coração. Daí aqui eu tenho dois dentes de alho friturados, dá aquela fritada básica aqui, ó. Aí aqui eu já tenho um arroz, aí tenho aqui também uma saladinha e alface picadinho com cebola e tomate, vou estar temperando com limão e alho e azeite. Aí aqui eu tenho um feijão que vai estar cozinhando, aí aqui eu vou dar uma refogada, vou sentir aqui. Eu vou acrescentar aqui o meu frango, aí esse frango, tá, vai refogando ele, se precisar, tem um pouquinho de água, ele fica bem gostoso. Ele não é perdido com aquele monte de água e também nesse frango, eu não vou estar colocando molho de tomate. Tá muito bom, hein? Bora que bora! Tá, e aqui eu vou colocar só um fiozinho de azeite, porque no frango já tem bastante gordura. Vou dar uma fritada aqui um pouquinho do tempero baiano, que eu coloquei pouquinho, pra temperar o frango. Um pouquinho de tempero anamaria, faz toda a diferença. Aqui no nosso frango, esse tempero pode estar utilizando também carne. Vou colocar a cebola, pra dar aquela fritada. Tenho também o alho aqui, pessoal, vou pegar. Daí aqui eu tenho dois dentes de alho friturados, daquela fritada, da alho certinha lá. Daí aqui eu já tenho um arroz, ó. Aí tem aqui também uma saladinha. E alface picadinho, com cebola e tomate. Vou estar temperando com limão e alho. E azeite. Aí aqui eu tenho um feijão que vai estar cozinhando. Aí aqui eu vou dar para a refogada, a cebola aqui. Eu vou acrescentar aqui o meu frango. Aí esse frango, pessoal, vai refogando ele. Se precisar, tem um pouquinho de água. Ele fica bem gostoso. Ele não é rompido com aquele monte de água. E também nesse frango, eu não vou estar colocando molho de tomate. É muito bom. Então, pessoal, aí eu dei aquela refogada aqui no meu frango, né? Ficou debaixo. Aí vai juntando aquela aguinha. Não coloquei água. E agora eu vou acrescentar aqui o tomate, coçadinho e cubos. E vou deixar aqui cozinhando. Naquela refogada e cozinhando o nosso franguinho. Vai ficar bem cozido e bem molinho. Aquela refogada básica. Então, pessoal, está finalizado o meu franguinho aqui, ó. Estou refogado, sem água. Ainda tenho molhinha por causa do tomate, né? Para juntar aquele caldinho, né? Hum, cheirinho maravilhoso. Vocês nem imaginam. Pessoal, me segue aí. Curte aí o meu trabalho. Então, pessoal, está aqui, ó, finalizado o meu franguinho. Cozidinho, olha. Olha só. Ó. Que maravilha. Que cor maravilhosa, ó. Até o pezinho, ó. Desmanchando. E não coloquei nenhuma gota de água. Olha que beleza que está isso aqui, ó. É aquele molhinho maravilhoso. Olha só. Para você colocar aí o nosso seu arroz. Esse molhinho por cima do arroz. Olha que delícia. Hum. Espero que vocês gostem, pessoal. Me segue aí. Curte aí o meu trabalho. Compartilha aí com seus amigos. Olha aqui, ó. Preparei aqui o arroz. Feijão está aqui cozinhando. Acabou de sair.